Ai, amiga, tô muito em dúvida, sabe? O Vitor é animado, pra cima, sorrisão, tem pegada e é cheiroso. Nossa, que homem cheiroso. Eu adoro homem cheiroso, você sabe. Mas não quer nada com a hora do Brasil. Se deixar, fica o dia inteiro de chinelo pra cima e pra baixo. E ainda por cima, não pode ver mulher bonita, que já fica todo assanhado. Aí complica, porque o Marcos, ah, o Marcos, ele é centrado, tem emprego fixo, trata bem a mãe. Porque você sabe, homem a gente vê pela mãe. Se faz pouco caso, no futuro vai fazer o mesmo com você. Mas com o Marcos é azul, sabe? Azul claro, é bom, tranquilo e sinta segura. Mas com o Vitor, ah, com o Vitor é vermelho. Da cor do Maravilha, sabe Maravilha? Aquele esmalte rosa misturado com vermelho. Então, com o Vitor é maravilha. Eu me sinto, ele me deixa... Ah, com o Marcos é o caso. Mas com o Vitor eu faço diamante. O que você acha? Sou muito canalha, né? Pode falar. Amiga pra essas coisas. De você, não tenho vergonha. Vergonha tenho do meu pai. Mais do que do meu marido. Eu tenho medo do meu pai. Imagina se ele descobre uma coisa dessa. Você entende? É. É porque ele que vai entrar comigo no altar. A filhinha, bonita, queridinha, donzela. É. Se meu pai descobre uma coisa dessa, prefiro nem imaginar. Se meu pai descobre que a filha é canalha, ele tem um ataque. Ele tem uma parada cardíaca. E ele cai morto. Ai, amiga, me diz. O que eu faço?